Eu queria saber um pouco da sua personagem, a Vitória, que ela é muito comum nesse momento, muitas mulheres buscam a maternidade tardiamente, são surpreendidas por imprevistos. Eu queria saber um pouco da sua personagem, o que da sua vida você impõe nela e o que você vê no seu dia a dia, amigas passando pela mesma coisa? Bom, a Vitória, ela é uma advogada, ela é uma mulher de 42 anos, que aos 42 já alcançou o topo de uma carreira de advogada, ela é muito rica, muito influente e ela vê que ela conquistou tudo, só que ficou uma lacuna enorme, que é a vida pessoal dela. Ela passou por cima da vida pessoal dela e quando ela chegou nesse lugar, ela olhou e falou e falou e agora? Agora eu queria um filho e ela começa a encontrar muitas dificuldades para engravidar e ela consegue engravidar e ela perde um filho numa gestação super avançada com seis meses e meio, sete, que é um trauma para ela, enfim, você tem que enterrar uma criança e tal. E depois desse tempo, ela fica cinco anos tentando engravidar sem conseguir, fazendo fertilizações, inseminações e se frustrando, ela nem desarruma o quarto da criança, na esperança de dar certo as fertilizações. Enfim, a novela começa nesse momento em que ela está tentando mais uma fertilização. Ela tem um casamento de sete anos e o casamento já está absolutamente desgarçado e ele não está mais nessa história e ela continua nessa história. E aí começa com o fim desse casamento e dá uma reviravolta logo no início que ela se separa dele e no que ela se separa, ela recebe a notícia de que ela conseguiu, porque nesse meio tempo ela entra num processo de adoção, ela entra a notícia de que ela está apta a adotar e no que ela está, ela se separa, recebe a notícia, na sequência ela encontra com um cara num bar e sai com esse cara e engravida desse cara, naturalmente. E tem muitas histórias assim, né? Tem muitas histórias de gente que adota e engravida na sequência e não estava conseguindo engravidar. Enfim, então são histórias muito parecidas com as mulheres da minha geração, assim. E o que eu emprestei para a Vitória são as minhas fragilidades enquanto mãe mesmo, enquanto mulher e enquanto uma mulher da minha idade que também trabalha pra caramba e tem que se dividir entre a família e o trabalho e as escolhas. Sim. E a questão do casamento desfeito, seria também uma consequência dessa determinação dela pelo filho que desgasta esse casamento? Ela prioriza o filho e não o relacionamento? Olha, sem dúvida, esse casamento ficou desgarçado porque ela continua nessa história e ele passou. E acho que o Paulo, que é o personagem Fabrício Oliveira, ele seguiu, ele conseguiu superar o trauma da perda da criança e ela não conseguiu superar. E acho que tem uma coisa da personalidade dela que é absolutamente persistente. E ela não admite não conquistar isso, porque ela já conquistou muita coisa muito mais difícil, sabe? E filho, na cabeça dela é assim, filho qualquer um tem. A carreira que eu tenho, muita gente não é. Eu acho que ela pensa isso, sabe? De repente, poxa, e como é que eu não consigo ter esse filho? Então acho que vira quase uma obsessão dela mesmo. E aí eu sinto que se mistura em o que é o real desejo dela e o que é só uma obsessão da conquista, sabe? Eu não duvido do real desejo dela, não, mas eu acho que as duas coisas estão bem misturadas. E é isso, ele passou, ele superou e ela não superou. E chegou um momento que não tem nem mais respeito, ela não respeita mais esse cara. Esse cara tá ali pura e simplesmente pra reproduzir. E ele sente isso. E essa é a grande questão deles, o motivo da separação também. Você já sentiu na sua carreira, você tem uma carreira muito bem sucedida há bastante tempo, você sentiu em algum momento, tipo, tô priorizando isso e deixando o pessoal? Como é essa guerra interna? Nossa, isso é uma eterna dúvida pra mim, é eterno conflito. Porque eu tenho dois filhos e eu trabalho muito e se não fosse a minha mãe, já que a gente tá falando de amor de mãe, né? Eu não teria a carreira que eu tenho hoje, porque eu não conseguiria estar tão dentro do meu trabalho, sabendo que os meus filhos estão em casa sem mim ou sem a minha mãe. Minha mãe estando ali, eu fico tranquila, sabe? É isso, a minha mãe é o tipo de mãe que eu ligo, mãe, eu não vou chegar em casa, você bota as crianças pra dormir? Elas moram tão perto da minha casa que ela vai botar só as crianças pra dormir e volta pra casa dela. E é essa tranquilidade que me faz seguir, entendeu? Então, esses são conflitos que permeiam a minha vida também o tempo inteiro. E é isso, mas eu tenho uma carreira também que eu consigo equilibrar. Eu não tenho um mês de férias, né, no ano. Eu pego um trabalho que vai de segunda a segunda, meio sem horário, meio que não dá. Eu passo dias, às vezes, sem ver os meus filhos, mas eu posso tirar um, dois meses pra ficar com eles integralmente. Então, tem uma coisa de tentar equalizar. E sendo que no meio de uma novela também, a empresa sabe que eu tenho dois filhos, entendeu? Então, tem isso, olha, gente, eu preciso ficar com os meus filhos. Quando? A gente vai equalizando. Nas minhas folgas, eu priorizo ficar com os meus filhos. E é isso. Acordo muito mais cedo do que eu deveria pra ficar descansada, pra poder botar pra escola, pra poder dar banho, porque talvez o único momento certo que eu tenho com eles é quando eles estão acordando, que é seis da manhã. Esse é o único momento que eu tenho certo. Então, esse momento pra mim é sagrado com eles. É assim que eu me divido. Tá, vai indo, né? Vai dando certo. Tá jóia. Obrigada. Tchau.